Felipe Garret é estudante do terceiro ano do ensino médio e vai fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Ele tem uma doença degenerativa e perdeu a visão de um dos olhos. Na escola onde estuda, possui um atendimento especializado e para a prova do Enem, também pediu esse direito no momento da inscrição. A grande vantagem é que sem ele seria impossível realizar a prova. Eu não conseguiria ler, eu não conseguiria fazer redação, não conseguiria fazer nada, mas graças a esse sistema de ajuda, de apoio, eu venho conseguido e está dando um desempenho bom. Realmente está sendo muito útil. A pessoa que faz a prova com o Felipe, que tem essa condição de ser o ledor, além de fazer uma leitura daquilo que é textual, também tem uma importância muito grande no sentido de descrever as situações, as imagens e poder utilizar desse método e dessa estratégia como uma forma do Felipe imaginar aquilo que está sendo trazido na prova. Candidatos como o Felipe, que vão fazer o Enem e tem baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual, autismo e outras deficiências, podem solicitar um tratamento especializado na hora de fazer as provas. Gestantes, idosos, lactantes, estudantes em classe hospitalar, também podem pedir atendimento específico. A política de acessibilidade e inclusão no Enem garante ainda o direito ao uso do nome social pelos participantes travestis e transexuais. Para ter direito ao benefício, o candidato precisa fazer o pedido no momento da inscrição e comprovar a necessidade. Qualquer modificação também deve ser feita nesse período, que termina em 18 de maio. Já para solicitar o uso do nome social, o prazo é de 28 de maio a 3 de junho. Com a inscrição já realizada e a certeza de que o atendimento especializado será fundamental para se sair bem na prova, Felipe agora intensifica os estudos e sonha alto. Almejo a apenas um desembargador ou qualquer coisa simplista assim. Vem, eu tenho muito o sentido. Vem.